Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Nós temos o rework do mundo aqui sendo anunciado umas novidades, né? E nós vamos dar uma olhada, eu já vou dar uma resumida aqui, mas se vocês quiserem ler também, fiquem à vontade. Deixe seu like e vamos começar. Pra falar, obviamente, do começo, o objetivo do rework, deixar o campeão com um visual bem melhor, mais adequado aos padrões de hoje em dia, aprimorar o kit dele mantendo a identidade do campeão, que é o que eles tendem a fazer nos rework, e continuar sendo um campeão simples. Ele vai ter um humor meio sombrio, né? Como uma coisa dele, algo que achamos únicos no elenco dos campeões do LoL. É bem massa as imagens dele, velho. Olha isso, velho, na moral. Olha essa imagenzinha aqui, cadê a outra? Essas imagens são muito loucas, velho. Olha a cara dele, velho. A cara dele ficou muito legal, mano. Ficou bem maneiro. Essa imagem aqui é foda dele saindo as coisas, dos implantes dele aqui, velho. Olha, ele segurando os químicos, a língua dele, que ele bebeu a porra lá, velho. Muito doido. Muito bom. Na mecânica de jogo, o que se destacou foi tornar o mundo um campeão imparável. Então ele tem até, pelo que disseram aqui, imunidade a qualquer tipo de controle de grupo. Bem roubado. Pra balancear isso, ele vai continuar sem o controle de grupo forte. Então ele vai continuar dando cutelada que nem um doido. E não vai ter mobilidade. Então esses são os principais conceitos da mecânica do campeão. Que preserva o que já era. E caralho, ele vai resistir a qualquer controle de grupo. Que roubado, se isso for verdade. Que roubado. Então vamos pras novidades. O processo visual começou pela arte conceitual. Pra estabelecer a identidade do personagem. Podemos ver nas suas roupas e nas animações. Traços e detalhes que firmam a sua personalidade. De bobão e de cara que é, tipo, tá nem aí pra nada. Vermelho masoquista, pelo menos era o que era. Não sei se vai continuar. Pelo jeito agora ele não vai ligar pra dor de jeito nenhum. Então é um pouco diferente. E de que é imparável. Então, aqui nós podemos ver que ele é um personagem totalmente boástico. Que não cabe nas roupas. E isso torna ameaçador e poderoso. Como a gente pode ver aqui é como se fosse uma camisa de força. Você tem vários negócios pra prender ele. Olha, atrás, na frente. Tem tudo rasgado porque ele acabou de fugir. Depois vai falar sobre isso. Então as roupas não aguentam o corpo dele. Porque ele é forte pra cacete. Essa é uma das coisas do mundo. Ele é muito forte. Então, nós vamos continuar aqui. Como vocês podem ver, umas animações. Olha que legal. Ele olhando pro lado. Então dá uma visualização de meio bocó mesmo, velho. Ao mesmo tempo que ele é perigoso. Dá um... Assemelhou um pouquinho ao Hulk. A gente já sabe disso sempre foi. Mas dá um... Dá meio bobo. Só que dá medo. E o maior desafio foi balancear o lado idiota do mundo com o lado perigoso. Isso a gente tinha que andar em harmonia pra identidade do campeão ficar saula. O campeão tinha que ter o lado caricato e manter o perigoso. Então, a maior das mecânicas dele... A maioria das mecânicas deles foram feitas pra serem pesadas e fortes. Então, como a gente pode ver no KD. Tem um... Tem ele arremessando aqui o cutelo. Aqui, ó. Pronto. Mas ainda tem os momentos de leveza. Como vocês podem ver aqui na versão atual do Q. Uma animação, tipo... Que ele para pra arremessar o cutelo. Ele meio que dá uma parada no andar dele e pega outra arma. Que legal. Tem infinitos cutelos na bolsinha do mundo, pelo jeito. E continua a andar com passos largos rumo ao seu objetivo. Porque ele não vai parar. Se o mundo for atrás de você, o mundo vai chegar em você. Vivo ou morto, né? Então, a maioria das mecânicas deles foram feitas pra ser pesadas e fortes. Mas já tem os momentos de leveza. Já no ataque à torre, que isso aqui é bem legal que vocês vão ver agora. Ele mostra estupidez, incapacidade de sentir dor do campeão. Olha. É assim que o mundo vai atacar a torre. Essa é a animação de ataque à torre do mundo. Como a gente tinha visto, tinha várias animações... De campeões atacando as torres que podiam ser, mas não seriam. Porque não seriam práticas, porque demorariam pra acontecer, né? Não sei se vocês já viram, por exemplo, do Brown enterrando a torre. Essas coisas. Do Yasuo voando e batendo na torre. Só que como dentro do jogo isso seria uma animação horrível. Porque perderia tempo. Do mundo já é uma animação simples, rápida. E ele bater na cabeça que ficou muito legal, velho. Olha isso. Mas isso aqui é a torre. Ele vai bater, vai destruir a torre. Foda-se. Ele vai dar a cabeçada na torre. O que é maravilhoso. Os emotes mostraram um lado mais bobão dele. Mas animações principais passarão a sensação de sua brutalidade inabalável. Como eu já falei. O mundo não é delicado e nunca hesita em nada. Ele não sabe se conter. E por isso mesmo seus movimentos precisam estar sempre ligados no 220. 220, caralho. É isso que o torna tão perigoso. Aqui já nas AVMs. A gente pode ver que o pilar era mostrar a força absurda. E o completo escasso pela dor. Como resultado das experiências e dos equipamentos químicos. O maior exemplo é a ultimate dele. Que é feita para chamar a atenção. Podemos ver ele apetando tipo a camisa. Deixa eu colocar aqui para vocês. Dá para ver que ele arrebenta a camisa. Ah, fica pequeno, né, velho. Que triste. Mas tá, ele arrebenta a camisa. Como dá para ver. Sai as fivelas e tudo. Vão para o ar. E ele fica volto ao gás químico, né. Tipo, que evapora. E enquanto o que não evaporou fica pingando ali no chão. Ficou bem massa a animação. Ele fica tipo um putaço, tá ligado. Hulk smash. Arrebenta a camisa. E isso mostra o perigo que o menino mundo pode representar. Como vocês podem ver. Várias vezes eles repetem isso de bobo e perigoso. Então por isso que parece que eu pulei tanta parte. É porque eles sempre referem esse lado. E ficar repetindo isso o tempo todo. É meio chato. Mas é isso. É porque ele é simples. Ele é um campeão simples em sua própria identidade. Ele é malucaço. E... Né? Meio destrambelhado das ideias. É basicamente isso. Então aqui nós temos também uns sons das substâncias. Porque essas são substâncias aunitas, né. Como vocês podem ver aí. Ele fugiu de algum lugar, velho. Tipo, dá uma dessa ideia lá. Tipo, não sei o que aconteceu com esse cara. A gente vai ver em breve. Mais novidades. Quer dizer, em breve não. Na verdade vai demorar uns meses. Desculpa. Tá. Os sons das substâncias aunitas. Então como outros amigus também é legal comparar o que tínhamos antes. Com o que estamos tentando fazer com o campeão. Então ele queria manter alguns aspectos que a pessoa já conhece. Mas também realçar ainda mais força e o aspecto físico dele. A ideia era criar a sensação de que você está lutando contra uma força gigantesca. Que só fica mais forte com o tempo. As outras áreas tiveram várias ideias legais para a expansão e tamanho dos músculos. Então eu fiz a questão de não deixar eles passarem em branco nas habilidades dele. A gente tem só um pequeno negocinho sonoro aqui pra dar uma olhada. É bem pouquinho e nem é, tipo, fixo. É só um processo da criação deles. Então nem é o que vai ser final. Mas olha isso aqui. Eu me diverti muito enquanto explorava o som das substâncias aunitas que ele usa. Eu experimentei várias coisas diferentes. Como escutar processamento de gelo pra ver quais tons eu conseguia encontrar. Derrubar cubos de gelo em uma panela super aquecida com óleo. E até mesmo reprocessar gravações de galinhas da nossa biblioteca. Pra conseguir uma textura sonora bacana. Então não há nada pronto pra ser compartilhado ainda. Mas aqui vai uma compilação de alguns elementos que eu obtivo durante o experimento. Então vai ter vários sons aqui. De coisas que... Ah... Ele experimentou. Pra criar um... Um sons aqui. É muito... Muita coisa doida, né? Não dá pra entender muita coisa. Mas parece legal. E aqui nós temos uma das skins, né? Parece um... Não vem nem detalhes sobre os textos. Mas lembra um pouquinho, né? Um troll, um orc, né? Na verdade. Porra, bem bacana. Eu achei que ficou bem legal. Moicanozinho, machado. Bem bonitinho. E vamos ver como vai ficar. Então, por hoje é só, pessoal. Como sempre, ficaremos de olho nas suas opiniões e comentários. Isso aqui é a Rita dizendo não eu. Mas eu também vou ficar de olho nas suas opiniões e comentários. Então, botem a boca no trombone. E essa será a última postagem sobre o Vime do Mundo. Vocês podem esperar por ele no PBE em alguns meses. Até lá, boas operações. E aqui nós temos a foto das coisinhas dele. Do crachá de identidade dele. Que é isso aqui. E o bloquinho que ele anda. Os químicos. E o cutelo. E a mochila dele. Que tem infinito cutelo. Então foi isso. Essas são as novidades sobre o rework do mundo. Que parece estar bem legal. Não vou mentir. Eu gostei bastante. Não sei vocês. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. E fui!